Fala galera, Cauã Júnior na área começando mais um vídeo aqui pro canal, tá? Seguinte, rapaziada, é... Mano, tá um tempão de chuva aqui onde eu tô, galera. Eu vim aqui pra fazer esse amaker pra vocês. Tô bem aqui no terreirão de casa. E eu tô atrás de... Tem uma lenda atrás de mim, tá ligado? Que é essa lenda aqui, pra quem não sabe. Que é a lenda da Maria do... Maria... Maria não. Desculpa, rapaziada. Que é a lenda da velha macumbeira, tá? Pra quem não sabe. Aqui fica logo uma lenda, que é a lenda da velha macumbeira, ó. Hoje eu tô gravando só com a luz do celular mesmo. Que eu vou mostrar pra tá chovendo, tá, rapaziada. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo meio que em pressa. E, mano, tá ficando muito trancado aqui, galera. Eu vou contar pra vocês o que que aconteceu, tá? Por que que não fica mais destrancado, sempre fica trancado. É que aconteceu um negócio muito... Infelizmente, muito... Tem... Tem... Como se diz isso? É... Sinistro, tá ligado? Não se diz isso. Pra você ver como é que tá o tempo ali, ó. Não vai pegar muito, mas ali o tempo tá bem claro. Pra lá, porque tá um tempo de chuva. Tá ventando muito. Tá chovendo até, no caso. Tô gravando esse vídeo, mano. Eu acho que Deus quiser. A câmera não é prova d'água, mas tamo aí. Seguinte, rapaziada. É, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô retornando nessa lenda aí, ó. Que vocês tão vendo aí. Beleza? Sempre que vocês sabem que eu retorno nas lendas, que tá acontecendo algo. Então, tipo assim, mano. Eu tô retornando na lenda da velha macumbeira. Por quê, mano? Tá acontecendo uma... Impressão. Nem ouviu alguma coisa aqui. Olha, eu juro pra vocês, galera. Eu vi um negócio de ouvir alguém aqui, mano. Aqui, ó. Na escada, mano. Aqui tem uma máquina. Pode ver. E, mano, o que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Aqui, mano, todos os animais que tá vindo aqui, que conseguem entrar, tipo, gatos. Essas coisas, eles acham, galera. Só o osso, tá ligado? Eles acham tudo. E, mano, tá acontecendo alguma coisa que... Pra vocês verem, ó. Rapaz, veio um cara trabalhar aqui. E eu fiquei sabendo que o cara abriu a porta aqui. Não, é que ele abriu, galera. A porta pra guardar os maquinários. Era noite. Mano, esse rapaz desquiviu. Tá ligado? O rapaz desquiviu essa mulher ali dentro ali. Não sei se é verdade, tá, né? Ele disse que viu, né? Mano, parece que eu vi alguém aqui, cara. Galera, eu tô falando pra vocês, mano. Eu vi alguém aqui, ó. Tem aqui. Mano, e aqui, pra quem não sabe, é o Banheiro Abandonado, tá? É outra lenda, mas... Que eu pus um... Eu pus um nome de uma lenda aqui. Que dizem que tinha uma apareção. Mano, eu vou olhar aqui dentro, cara. Eu vi alguém aqui, mano. Tem alguém? Pera aí. Ó. Feio de morcego lá no teto, lá. O editor vai ver pra mostrar pra você. Mano, tá bem. Tudo abandonado aqui, galera. E a antiga estrutura aqui, hein? Eita, bati a câmera aqui. Galera, por que que eu tô voltando, mano? Porque eu quero ver se eu consigo alguma aparição. Vamos ali. Tá ligado? Vamos ali onde que é o antigo porão dela agora. Tá ventando? Tá chovendo. Cês tão vendo as gotas caindo aí na frente da câmera aí? Aqui tá chovendo, hein? Vamos descer aqui. Descer, vamos descendo. E pra quem não sabe, aqui tem um quartinho, ó. Aqui tem um quartinho. Aqui tem algumas ferramentas que é da fazenda hoje em dia, tá ligado? Aqui tem um quartinho no lobby. Olha a conta da casa que tem ali, ó. Mano, tem um alforão ali, galera. Mano, olha aqui a ferramenta antiga, galera. É tudo antigo, tá? Essas ferramentas são tudo antigas, ó. Mas tem muita coisa antiga aqui, cara. Tem muita coisa antiga mesmo. Tem a porta que dá acesso dentro do quarto lá, ó. Aqui é uma porta, tá? Só que vocês veem esse vídeo, mano, que é antigas. Mano, tem muitas coisas antigas aqui, cara. Eu tô de volta aqui porque eu quero mostrar pra vocês, hein. Descer aqui. Aqui é onde que é o forno onde queimaram pessoas, tá ligado? Por quê, mano? Vou explicar pra vocês. Por que que essa lenda é uma lenda tão poderosa, assim, tão famosa pelas pessoas? Porque aqui atrás, aqui, ó. Exatamente nessa parede, tá ligado? Ah, é... É... Queimaram bastante pessoas antigamente, certo? Então, por isso, mano, que tem essa lenda pesada. Lenda muito macabra aí, tá ligado? E tipo, aqui é um forno de fazer café. E porém, eu usaram pra queimar as pessoas, mano. Pra você ver, ó. Tá na da máquina aqui, ó. Ó, uma maquinona aqui, grandona. Tá perigoso andar aqui de noite. Pode cobrar que eu tenho maquinário antigo, ó. Pode ver que é bem antigo. Mesmo o tanto de poeira que tem, ó. Bem... Eu vou tirar aquela thumbzão na massa aqui, já. Já volto aí. Galera, já tirei aquela thumb aí, né? Fazer a thumb. O editor já deu aquele cortezinho. Mano, olha como é que tá ali dentro, cara. Botar a mão do motor, galera. Cuidado com esses fios, mano. Passar bem. Mano, aqui tem que tomar muito cuidado com o de cobra, galera. Tô de chinelo ainda, mano. Olha como é que tá, galera. Aparentemente não tem nada. Mas eu tô retornando, né? Pra mostrar. Será que de repente acontece algo aqui? Mano, eu vou... Pra comer. O galera tá quebrando tudo ali, ó. Mano, aqui... Aqui é o curão, beleza. Do quarto onde ficava velha, mano. Nossa, achei que era alguma coisa isso daí. Mas o tempo de chuva ali, ó. Olha pra vocês aí. Tá chovendo e eu tô gravando. Mano, tá quebrando tudo, ó. Tá quebrando tudo, ó. Ficou? Aqui é a máquina, galera. Aqui é a máquina. Ó. Aqui é a máquina que vai lá em cima. Mano, que essa lenda aqui é uma lenda. Mas é a lenda bem pesada mesmo, né? Que me passaram aí. Eu já vi umas par de vez nessa lenda. E sempre aconteceu algo, tá? Olha a lenda ali, ó. Ficou na minha mão. Sempre aconteceu algo. Todas as vezes que eu vim aqui sempre aconteceu alguma coisa. Nunca ficou sem acontecer, tá ligado? Tipo, eu fiz Spirit Box. Consegui o contato da hora aqui. Beleza? Já fiquei possuído, beleza? Pra você que não viu o vídeo, tá bem antigo o vídeo aí no canal. Tá no canal, beleza? Eu já fiquei possuído aqui dentro. Olha, mirilo, as coiseiras aí. Então, pra você que não viu, não perda, tá? Não perda de ver. Vou colocar uma colher aqui. Não perda de ver, porque eu já fiquei possuído ali dentro. Eu já fiz Spirit Box. Já fiquei possuído. Já... Que mais que aconteceu? Já peguei mais uns negócios que tinha aí. Já aconteceu mais algumas coisas. Nós fomos quatro vídeos. Nossa, tem alguém aqui. Mano, eu vi uma cara aqui, galera. Eu juro, mano. Mano, deixa eu ver a gente nessa gaveta aqui. Deixa eu pegar a tábua ali. Ó, tá dura. Nossa, olha o tanto de coisa. Ferramenta, ferro, mano. Uma gaveta no meio, ó. Vocês podem ver, ó. É uma tábua. Ó, uma tábua onde liga o maquinário, ó. Liga esse maquinário. Aqui tem uma gaveta, mano. Esplena. Mano, eu voltei aqui, galera. Depois de muito tempo nessa lenda. Espero que vocês tenham gostado. Não aconteceu nada mesmo, hein. Só voltei pra mostrar pra vocês, mano. Vou montar lá atrás, lá. Não sei se tá pegando na câmera, lá. É isso, mano. Tamo junto. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Se inscreva. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, então. De lugares assim. Deixa muito like aqui embaixo. Já se inscreva e ativa o sininho. Valeu. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.